Olá meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili, eu vim trazer para vocês essa receita sensacional Esse pão que fica simplesmente delicioso, simples e fácil e eu sei que vocês vão adorar Olhe a textura desse pão, quer aprender como é que eu fiz? Vem comigo! E para começar nossa receita, a gente vai começar machucando uma batata média, tá? A batata cozida, eu cozinhei só na água, não coloquei sal, a gente vai machucar, bem machucadinho, tá? Pode machucar com garfo, com o que vocês tiverem aí, esse machucador é uma mão na roupa Gente, a minha batata estava mais para fia do que para morna, tá bom? Já machucamos a batata toda, agora vamos para o leite, aqui tem 150 ml de leite morno Coloco aqui, misturar, tudo muito bem Misturou, vamos acrescentar um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico, aquele para pão Vamos colocar também uma colher de sopa de açúcar Uma pitada de sal Vamos misturar e vamos deixar essa misturinha aqui descansar por aproximadamente 5 minutinhos, tá bom? Passaram esses 5 minutinhos, vamos lá para os outros ingredientes, né? A gente vai colocar a manteiga, que é uma colher Misturar o ovo Misturar tudo muito bem Essa receita é sensacional, sensacional O cheiro verde, aqui eu estou usando coentro e cebolinha, tá? É a gosto E vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo A minha xícara, ela tem aproximadamente 240 ml E é só misturar muito bem Até que fique uma massa mole e elástica, tá? Bom meninas, essa é a consistência da nossa massa E agora vamos deixar essa massa descansar por aproximadamente uns 40 minutos, tá? Depende muito aí da sua região Vou deixar ela descansando, vou botar para descansar no forno Por aproximadamente uns 40 minutos Vou fechar E vamos lá Pronto, meus amores, depois de 40 minutos A nossa massa já dobrou De volume aí, tá? Eu untei a forma com bastante margarina Eu estou usando essa forma de vidro, mas vocês podem usar a forma que vocês quiserem Olha como é que fica a consistência dessa massa Gente, se vocês quiserem, você pode deixar a massa descansar Já na forma, tá bom? Fica aí a critério de vocês É porque eu gosto de fazer assim E despejei toda a minha massinha na nossa forma Nosso refratário E fui ajeitando aí e arrumando Tá bom? Dei uma arrumadinha aí bonitinha E agora eu vou vir com a espátula Ou vocês podem também fazer isso com as pontas dos dedos Molha um pouquinho de azeite nas pontas dos dedos E vai fazendo isso Essa divisão fica a critério de vocês Como é que vocês vão dividir Tá bom? Eu fiz assim E em seguida eu vi com o queijo mussarela Eu cortei ele assim em pedaços Mais grossinhos E fui encaixando nessas divisórias Gente Esse pão fica sensacional Você vai encaixando assim bonitinho, tá? Desse jeitinho aí como eu estou fazendo Arrumando o queijo mussarela Se vocês quiserem pode fazer também com queijo prato Com queijo presunto Fica a critério de vocês, tá bom? Desse jeitinho aí Fica uma delícia E só o pão sem o queijo também fica muito bom Tá? Agora eu vou pincelar Um pouco de gema No... No nosso pãozinho Tá? Eu diluí a gema com uma colherzinha de sobremesa de água Pra ficar mais fácil aí de a gente pincelar os nossos pãozinhos Depois que eu pincelei todo o nosso pão Eu coloquei um pouco de orégano por cima É opcional, tá bom? Meninas, o meu forno já está pré-aquecido Na temperatura de 180 graus Deixei pré-aquecer por mais ou menos uns 10 minutinhos E levei o nosso pão ao forno Eu assei esse pão entre 30 e 40 minutos em 180 graus Ficou douradinho? Já pode retirar Depois de 35 minutos Olha como é que ficou o nosso pão Eu desenformei isso pra ele esfriar um pouquinho Desenformei pra mostrar pra vocês como é que ele fica Tá? E gente, o queijo ele entra todo por debaixo da massa É sensacional E olha a consistência Desse pão de batata Pra um lanche da tarde, pra um café da manhã Fica simplesmente uma delícia Eu fiz pro café da manhã E não sobrou pra quem quis comer Porque ficou sensacional Olha a fofura desse pão Ai, que delícia É isso aí, meus amores Mais um Cozinhando com a Lili Se gostaram, não se esquece de se inscrever no canal Dá like aí Compartilhar o vídeo E até o próximo vídeo Beijo, beijo